A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na noite da terça-feira, 25 de outubro, a mecânica Nunes e Conter sediou o curso promovido pela Bosch Car Service. Participaram do curso Oficinas Mecânicas de Tapes e Região. O curso teve como foco o Sistema de Injeção Eletrônica de Veículos Automotores, Pesquisa de Desenvolvimento e Mercado. O curso serviu para aperfeiçoamento das equipes e também atualização dos profissionais quanto ao desenvolvimento tecnológico dos sistemas.